Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Oi, amiguinhos! Onde é o Lugite? Por que será ele com a Lugite, gente? Ele era vermelho! Quem pode ajudar ele? A Turugina vai ajudar! Obrigada, Turugina! Outro tirando o Lugite! Por que será? Ele era azul! Ele pode ajudar ele! Tadinho! A Fosem vai ajudar! Obvido, Fosem! Obvido, Fosem! Obvido! Obvido, Fosem! O Tio sonhando feliz, pessoal! Obvido, Fosem! O outro tirou o Lugite! Por que será ele com a Lugite de novo? Ele é amarelo, gente! Você pode ajudar ele! O Hubble! Ovidado Hubble! Ele está feliz, pessoal! Eu adoro que ando! Ovidado Fozen! Ovidado Turgita! Ovidado Hubble! E ele é feliz para sempre! Ovidado Tchavan! Se você, doutor, faça um like nesse vídeo! Eu dou um passo a ver o vídeo que talvez! Beijo! Tchau, tchau! Like, like, like!